Psiu, psiu, aqui ó, aqui no canto aqui ó, chega aí meu nobre. Então eu fiquei sabendo que você tá procurando aí por umas aulas de ataques profissionais aí, mas você acha que é fácil assim, cara? Você acha que é só chegar aqui no meu território e assistir de graça, irmão? Porque você acha isso, cara? Você tá certo, porque é de graça, né? No vídeo de hoje a gente vai aprender o ataque profissional de 6 Brawlers diferentes. São técnicas especiais que você pode usar pra jogar melhor com eles. E mesmo que você não use elas, se você saber como elas funcionam, ou você consegue aprender a calterar todas elas, cara. Se você gostar do vídeo e quiser apoiar o canal, não esquece do like aí. E pera aí um pouquinho, pera aí que eu tenho um recadinho aqui, mano. Oi, oi, sou eu, o Oliver em carne e osso. Sim, eu existo. Eu não sou uma inteligência artificial, igual umas pessoas aí ficam falando. Pare de ficar inventando boato de mim aí, cara. Eu tô aqui pra dar dois avisos aí bem rápidos, mano. Primeiro, eu vou tá fazendo um especial de 100 inscritos, mostrando o rosto e respondendo algumas perguntas aí. Eu sei que eu parei de fazer especial, tipo, no de 40 mil foi o último que eu fiz. Tá parado aí pra uns dois anos. Ah, véi. Acontece. Então, caso você queira aparecer no vídeo, deixa uma perguntinha aí nos comentários. E o outro avisinho aqui é que eu ganhei um presentinho e eu vim aqui pra mostrar, né, mano. Então, a Quenera, que é uma marca de fones de ouvido, conhecida aí por fazer os fones de ouvido mais bonitos do mercado, mano. Me deu um presentinho lindo demais. E eu sou obrigado a vim aqui mostrar, mano, porque... Nossa, véi. Nossa, velho Esse maravilhoso aqui é o Wyvern King É o novo lançamento da Knera E meus amigos, meus amigos, velho É o melhor fone que eu já tive na vida, mano O nome do fone é Wyvern King Vem do tema dele Ele é baseado nos dragões chineses Peraí que eu vou só tirar a caixinha aqui pra você ver, mano Se liga, mano Se liga nesse dragão, meu amigo Isso daqui é muito bem feito, mano Ele vem com os sockets para o fone E esse só ia Olha, esse daqui é um monstro, mano Velho, olha o design desse fone, mano Sério, se não me engano ele é feito de resina DLP Então ele é muito gostosinho de colocar na orelha Cara, nossa, velho, é muito bonito, mano Além do fio dele passar por trás da orelha O que é um design mais moderno aí E que também evita daquele problema lá De ficar puxando o fio toda hora E depois ficar dando mau contato Também temos o microfone dele E os botõezinhos para pausar e etc Muito bem feito também Qualidade muito boa, mano Temos três tamanhos diferentes aqui para o socket que coloca no fone É só escolher e plugar e já era Nossa, velho, ai Amei, mano Se tiver interesse em ter um desses Em ter um Iron King Dá uma olhadinha aí na descrição, mano Porque tem um link lá para você comprar na Aliexpress Mas é isso aí Falou, mano Ok, então para começar Vamos aprender a técnica de cancelamento de gols da Willow Essa daqui é uma habilidade especial única da Willow Onde ela cancela o gol do inimigo ao usar o super dela nele Funciona tanto no futebol quanto no basquetebol Sabe quando o inimigo chuta a bola e você fica lá só vendo ela indo para o gol Em câmera lenta Todo tristinho Todo depressivo Bolado E querendo desistir do jogo porque os caras do seu time é tudo meio lerdo Pois é Você não precisa mais sofrer com isso, cara Como fazer? Na real não tem muito segredo nessa técnica aqui, mano Você literalmente só precisa usar o seu super quando o inimigo for fazer um ponto E já é Você chegar perto do inimigo é melhor ainda Porque senão precisa nem mirar É só você chegar perto e soltar um alto ataque Quando ele for chutar a bola e pronto, você cancela o gol dele A seguir nós temos o ataque profissional da Lily O bait de supers Como funciona? A Lily é uma brawler que é cauterada por supers que dão um dano alto de uma vez Ou que seguram ela no lugar Tipo o super da Shelly, do Griffey, do Gale, do Elprimo, do Clancy, da Charlie E por aí vai Mas combinando o super dela com o acessório dela de sumiço Você consegue fazer o inimigo desperdiçar o super dele Derrotar ele e ainda combar outro super em outro inimigo Se usar do certo, isso daqui é um ataque muito forte, cara Como fazer? Você vai precisar do seu super carregado e o seu acessório do sumiço O inimigo também vai precisar estar com o super dele carregado pra que ele desperdice ele Assim que ele estiver no seu alcance, é só você acertar o seu super nele Dar um ataque e usar o seu acessório na hora O inimigo vai tomar um susto e reagir na hora E é aí que o super dele vai embora Porque você vai simplesmente sumir quando ele usar o auto ataque Enquanto você estiver na outra dimensão, você vai ter que prever a posição do inimigo Se você atacar ele quando ele estiver sozinho, ele vai correr pra frente Mas se você atacar ele quando o seu time estiver lá perto O mais provável é que ele corra pra trás Quando você voltar em cima do inimigo, é só dar mais dois ataques e prontinho Você vai ter outro super pra atacar em outra pessoa E eliminar mais um só com uma pedrada, cara Nossa, é foda, mano E o próximo é o nosso odiado Tiki Com a sua técnica de eliminação de macacos Como funciona? Esse é um ataque do Tiki focado principalmente em cauterar o super do Miko Mas ele funciona em qualquer tipo de Brawler que precisa chegar perto pra atacar Você vai criar uma zona da morte ao focar os ataques do Tiki no lugar em que o Miko for cair Se ele for cair em você, você foca os ataques em você Se ele for cair em alguém do seu time, você foca os ataques no seu colega É um counter 100% do super dele Ele nem pousa na real Ele só morre mesmo sem nem encostar no chão Como fazer? Você pode criar essa zona da morte usando os três ataques do Tiki Caso você queira, você pode até usar o super dele ou o primeiro acessório dele também Pra criar uma ultra zona da morte Aí é meio que garantido do Miko simplesmente evaporar, cara Essa zona aí não se aplica só ao super dele também Se você jogar as minas em cima de você, ele também não consegue te atacar sem tomar muito dano, velho E o Buzz vem em seguida com o seu ataque especial que eu chamo de Ultra Double Super Elastic Mistake Maker 3000 Sim, é um nome bem difícil Mas tem motivo pra isso, não é à toa Como funciona? Com esse ataque o Buzz solta dois supers em sequência Um acertando o inimigo que seja a counter do Buzz E o outro acertando o inimigo que você quer atacar Ao acertar o primeiro inimigo, ele vai reagir na hora Seja usando um super, um acessório ou qualquer coisa Fazendo ele desperdiçar Mas aí do nada, o Buzz muda de direção e vai até o segundo inimigo Que dá pra fazer um ataque surpresa bem legal, mano Como fazer? Pra fazer esse ataque especial, você vai precisar do seu super carregado e do primeiro acessório dele Você vai soltar o seu super na distância máxima e aí usar o seu acessório na hora Você precisa soltar o segundo super enquanto o primeiro ainda tá no ar Acertar um inimigo é bem difícil, então felizmente você também pode fazer isso usando paredes O negócio é que não é exatamente assim um ataque efetivo em te fazer ganhar a partida Mas meu amigo, isso daqui dá medo, cara Se vê isso aqui, você se borra E bom, eu creio que todo mundo aqui conhece o novo Brawler Mou, né? Então bora aprender aí o seu ataque profissional Pedras laterais Como funciona? O ataque do Mou explode em formato de X Se você atacar estando embaixo do inimigo, você causa tipo 1.200 de dano Mas você consegue mais que triplicar esse dano Simplesmente ficando no lugar certo e na distância certa Como fazer? Se você se posicionar em um ângulo de, sei lá, uns 45 graus Eu sou meio que ruim com matemática Mas se você se posicionar sempre na lateral inferior do inimigo Você consegue alinhar as pedras do Mou, o que triplica o dano dele O alcance é importante também Você tem que deixar o inimigo dentro do finalzinho da barra branca dele Pra acertar todos os pedregulhos Isso se aplica também ao cofre do roubo Você consegue causar tipo uns 4.000 de dano por ataque Só fazendo isso, cara Nosso boy Draco vem em seguida com seu ataque profissional da cura invencível Como funciona? Esse combo é conhecido por todo o main do Draco Ele funciona por combinar as habilidades do acessório dele de mortalidade Com a habilidade do poder estrela de cura O que faz o Draco absorver muito, muito dano mesmo com o acessório E em seguida curar uma pequena parte da vida dele Pra ele conseguir finalizar o inimigo sem ficar com tipo 1 de vida O que faz ele derrotar aí uns dois inimigos de uma vez com muita facilidade Porque ele absorve toda a munição do inimigo E depois quando ele usa o super Ele simplesmente cura a vida dele e volta com a munição cheia Enquanto o inimigo tá lá todo lascadinho, cara É bem legal Como fazer? Primeiro você vai precisar carregar o seu super Assim que você ativar o dragão Você segura o auto-ataque e ruxa no inimigo Prestando muita atenção na sua vida Assim que ela estiver chegando no zero Você ativa o acessório e usa seu super de novo Se você ter ruxado bem certo o inimigo Você consegue carregar outro super facinho Assim que quando sua vida zerar Você usa o acessório, usa seu super de novo Ganha vida, ganha munição E você consegue aí derrotar os inimigos muito fácil mesmo Porque eles não vão ter nada sobrando Nenhum ataque, nem munição É muito fácil Bom meus caros É isso daí pra esse vídeo, mano Espero que vocês tenham gostado Muito obrigado aí a todos os membros do mês de setembro, mano Vocês estão me ajudando demais Nossa, tô comendo muita torta, velho Tô muito feliz Tô até querendo fazer mais vídeo, hein Muito obrigado mesmo A presença de vocês aqui ajuda demais, cara Não esqueçam aí das perguntas pro vídeo de 100 mil Que tá meio atrasado Mas tamo fazendo aí, né Mas é isso aí Eu vejo vocês aí na próxima Beijocas, cara Tchau, tchau 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 Tchau